Corpo de jovem é encontrado morto com sinais de tortura em Altamira, no Pará. O corpo de um jovem foi encontrado parcialmente queimado na periferia de Altamira, sudoeste do Pará, nesta segunda-feira, dia 22. Segundo a polícia, o rapaz teria sido torturado antes de ser assassinado. O corpo foi encontrado por moradores perto da Unidade Básica de Saúde do bairro Santana. A vítima foi identificada como Igor Matos de Souza, de 21 anos. A família disse que o rapaz saiu de casa à noite de domingo e não voltou. Polícia Civil informou que o inquérito policial foi instaurado pela Delegacia de Homicídios de Altamira, que tenta identificar os responsáveis pelo crime e desvendar a motivação do mesmo. A polícia científica foi ao local onde o corpo foi encontrado e, de acordo com a perícia, a vítima estava com sinais de queimadura. Os peritos disseram que as marcas indicam sinais de tortura. A polícia reforça que informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo Disque Denúncia nº 181. O sigilo é garantido.